Estamos chegando aqui agora no endereço, aqui já é uma área mais urbana Vamos embora Agora vai a entrega E aí turma, estou chegando aqui no endereço, aqui é a Pedra Branca Olha como é que é as pracinhas aqui, pessoalzinho curtindo aqui a night E eu vou ver se acham um lugarzinho para botar o carro aqui no cliente, tá bom? Um abraço pessoal, valeu! E aí pessoal, então acabei de carregar aqui o carro, estou aqui na Palhosa Pedra Branca Aqui é um lugarzinho bem bacana, tem uns bares, uns bareszinhos legais Tem uns bareszinhos Fiorinho está aqui, acabei de pegar a mercadoria, peguei, botei, amarrei a mercadoria, passei a cinta, agora volta para Tubarão Essa mercadoria vai ficar comigo e amanhã de manhã bem cedo estou deixando ela em Criciúma, tá certo? Um abração para vocês aí então e tudo de boa Virei a câmera aqui para finalizar, ó, o fiorinho está aqui O materialzinho aqui está de boa, nada que corra risco, de nada visado É um equipamento bem único, exclusivo para quem usa ele mesmo Não tem nada de caro, de visado, fácil de vender, então é bem tranquilo Estou aqui trabalhando nesse momento aqui e se Deus quiser amanhã bem cedinho aí estamos em Criciúma Valeu turma, valeu tudo de bom! Então é isso aí turma, entrega foi feita com sucesso, a melhor coleta né Amanhã se Deus quiser aí bem cedinho estou em Criciúma né Vou colocar o vídeo só depois da entrega feita, claro né Você que está vendo isso, eu já fiz a entrega, já estou em casa Só por questão de segurança mesmo é bom a gente sempre colocar depois né A coleta foi feita, a coleta foi feita com sucesso, a menina já estava me esperando Me ajudaram a colocar ali em cima do carro Materialzinho bem pequeno, bem levinho Passei as minhas cintas laranja né, aquelas cintas que eu tenho com cataca E agora eu estou botando para tubarão aí calmamente Talvez eu pare para botar um GNV e tomar um cafezinho né Só para dizer que tem motivo para tomar um cafezinho Ou eu toque direto também, vamos ver como é que vai ficar A noite está bem agradável, noite de segunda-feira Hoje é dia 4 eu acho que é isso né, segunda-feira Um, dois, três, quatro É, hoje é noite de segunda-feira, uma noite quente, agradável Caveram aqui na rua de boa A BR super tranquila, as avenidas aqui também estão super Olha o trânsito, tá top, tá top, top, top Então o trânsito para quem está trabalhando, cara Não tem coisa melhor né E lembrando que eu digo, o carnaval não é inimigo do autônomo Cara, o carnaval é uma data, tem todo ano, não vai mudar E é uma indústria, tem gente que ganha dinheiro com os feriados É como eu sempre digo né, hotéis, bares, casa noturna, agência de viagem, posto de gasolina, restaurante E muita gente trabalha nesses lugares né É, restaurantezinho aí, sei lá, tem dois, três garçomzinhos aí no meio do ano Chega agora no verão, os caras botam dez, quinze, dão emprego pros locais Então tem sempre alguém ganhando mais, ganhando a menos Mas tem que estar todo mundo ganhando o seu Então não precisa a gente botar, endemonizar o feriado e tal É claro que quando é autônomo o feriado no meio de semana quebra É claro que né, dá uma coisa, dá uma mudada Ou é um dia menos de faturamento né Mas, tudo mais assim, nada assim que Pra se causar assim grandes raivas e desespero tá bom Então acostume-se com o feriado Saiba aproveitar, aproveite o feriado pra descansar Porque a gente trabalha muito na correria, muito no estresse, muito na cobrança né Então deixe seu carro em dia, abasteça, faça alguma coisinha que tem que fazer nele E faça limpeza, manutenção, calibragem Pra no dia seguinte você estar prontinho E curta a sua família sempre, curta a sua família Porque a família é a base de tudo, é por eles que a gente faz isso Que a gente faz o que faz e família sempre em primeiro lugar tá bom Vou ficando por aqui então que tá ficando perigoso eu dirigir com a mão só e trocar marcha com a esquerda Um abraço pessoal Bom dia, bom dia turma Estamos indo agora na Estamos indo agora em Criciúma Fazer a entrega do material né Coletei ontem em Criciúma Hoje é terça-feira de carnaval Dia 5 é isso Dia 5 Uma plantação de arroz Estamos chegando aqui na região de Sara BR-101 Sul Litoral catarinense Agora são 8 horas da manhã Marquei pra Tavastor Vou chegar lá umas 8h20, 8h30 né Gosto sempre de sair pertinho Sair cedinho pra Vai que tem algum perical Se algum perifício a gente consegue ainda dar tempo de contornar a situação tá bom Aqui tá tudo bem Ontem foi a Floripa né Vocês acompanharam ali as imagens E agora estamos fazendo ali cumprir mais um compromisso cara Aqui O profissionalismo É um também dos segredos Do sucesso teu Nesse negócio principalmente né Com entrega e compromisso né É um material que precisa estar lá hoje É urgente é claro Senão eles não me chamariam no carnaval A noite Segunda-feira né E aí quando tu faz Quando tu dá conta Quando tu cumpre o que tu Deixa eu levantar aqui o vídeo do Carol Quando tu cumpre aqui o acordado né Acabou Se aí o cliente fideliza e não te larga mais Capaz de esperar tu Se tu não tiver disponível Espera Tu fazer a entrega depois As tuas outras entregas depois E tu vai lá e faz É igual um pedreiro cara Quando tem um pedreiro que tu gosta não adianta Pedreiro tá numa obra Daqui 2, 3 meses tu espera Daqui só no segundo semestre tu espera Vai no mecânico de confiança Chega lá o cara não tem agenda pro dia Vai 2, 3 dias Se tu confia nele O cara é caprichoso O cara é bom O cara resolve Tem um preço justo Tu espera E nesse nosso ramo também não é diferente É claro Tem entregas que são urgentes Urgente, urgente Tem que ser pra agora Eu sou obrigado a arrumar outro Mas Se ela tem um prazinho E E Se o cliente tem um prazinho Pra entregar isso E fideliza contigo Eu te espero Tentar virar a câmera aqui Então continuando aqui pessoal Já botei material no chão Já liguei pro meu contato Meu contato tá vindo aqui me receber Aqui fica Em cima do baú Roda fiorino De feitorzinho Que é melhor aproveitado Nesse modelo de fiorino Do que na outra Aqui tem uma gasalha Que tá aqui há um ano Desde o inverno passado Tem um tia Tem um tia pra lavar Aqui tá meus Meus EPIs Colete Botinão Protetor Óculos Aqui as cintas que eu usei ó Minhas duas cintas com catraca aqui É muito bom isso Quem trabalha com coisas que nem eu ó As catracas aqui enroladinhas Aqui dentro ó É muito bom Recomendo quem quiser trabalhar com isso Aqui tá o camaro amarelo Um par de uva que eu uso bastante Que eu nem boto lá em cima Porque eu uso diariamente essas uvas aqui E é isso aí O baúzinho da Fiota Então aqui em cima É muito melhor aproveitado Nesse modelo de fiorino Do que na antiga Tá certo? Então é isso aí por enquanto então Vamos filmando aí Diazão indo aqui ó Criciúma Sul de Santa Catarina Abraço pessoal Então tá pessoal A entrega foi feita Agora são Não são São 15 pras 9 da manhã Agora vou pra casa Daqui a minha casa Fazer uns 40 minutinhos Ó O burrinho tá lá me esperando né Amanhã vou levar o burrinho Pra fazer Botar caixinha de som Porque eu tenho que arrumar o vidro elétrico O cara mexeu O cara mexeu ali no painel do multimídia O vidro elétrico do motorista tá Tá desregulado Tá com um delay de tempo e tal Então Alguma coisa que ele mexeu Que não ficou bom Ele mandou levar amanhã de volta lá Na verdade eu queria que já arrumasse Na semana passada Mas ele tava com muita entrega Final de mês Amanhã de manhã Eu passo só umas 8 horas Ele já vai tirar o multimídia Pra reconectar aquilo de lá Já vou aproveitar e botar caixinha de som também Putz 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 aqui Agora nela falta fazer a potagem Vou fazer isso agora nesse mês de março E as cavatinhas novas Que eu tinha mostrado pra vocês naquele vídeo As cavatinhas novas Esteticamente não mudou muita coisa Mas as outras estavam bem zoadas E ela tá com um barulhinho ali Eu acho que é caixa de direção Munholzinho Ilholzinho Esqueci o nome da pecinha ali Quando passa nos bracas faz um Tuk 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 Deve ser alguma coisinha da caixa de direção Já vou resolver isso também na próxima semana No máximo aí Tá bom? Tá aí então Invertir Então é isso aí então pessoal Nesse feriadão então Fui pra praia Quem acompanha no Instagram Vê que eu vim roubando a praia Pulei carnaval Peguei praia com a família Trabalhei ontem Trabalhei hoje Agora vou pra casa descansar o resto de feriado E se aparecer alguma coisa Tamo Pronto Agora eu vou passar num posto de ANV Vou abastecer Cabebrar os pneus Dá uma olhadinha na frente Pra se aparecer alguma coisa Já tô pronto Pra sair e não perder tempo Esse é um macetezinho só Tá bom? Sabex Herminho E tudo de bom!